Essa cidade precisa ter um grande projeto que a gente recupere o prazer de dizer eu sou cajazeirense, ô Gobiira, eu lhes pergunto uma cidade que tem as universidades que nós temos todos os cursos na era da pedagogia e nós temos oitavo em nível de rendimento escolar das nossas crianças, o oitavo da região atrás de Monte Horebe, atrás de Santa Helena atrás de São José de Piranhas e Carrapateira Cajazeiras é o oitavo. Que política de educação é essa? Que nesses 20 anos deste século, esses grupos políticos se revezando, constroem um desastre de educação desse? Porque os professores não estão sendo chamados para discutir um projeto pedagógico? Um projeto que seja efetivamente para fazer evoluir o rendimento escolar das nossas crianças? E você quer que eu continue apanhando isso?